Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para dar um recadito Um recado bem rapidinho, só pra falar que eu não morri Estou viva Firme e forte Eu parei de gravar vídeo tem um mês, acho mais ou menos Porque eu estava com Probleminhas, tive probleminhas técnicos Então eu não estava conseguindo Gravar vídeos nem post Se você entrar no blog não tem nada Então Eu vou voltar a fazer tudo Porque eu estava sem computador Então eu não consegui fazer nada Então é pra falar isso que eu vou voltar Não parei, não morri, estou viva E o sorteio vai ser prorrogado Porque tem muita gente que nem sabe Que tem sorteio, eu não consegui divulgar Então eu vou prorrogar É bom que tem mais tempo pra vocês participarem Quem não participou ainda Então é isso E o blog agora tem domínio próprio Agora é tão chique, minha filha, chique Então você Agora não é mais avgcarla.blogspot.com Porque você tinha que Era um texto Agora é só blogcarla.blogspot.com.br Ficou chique, né? Então, mas é isso Se você tiver o endereço antigo ainda Quando você clica no endereço antigo Ele redireciona pro novo Mas é isso, gente Só um recadinho bem rapidinho Beijos E até a próxima